Laríncia Manoela apareceu em suas redes sociais para comentar a repercussão de sua entrevista no Fantástico, exibida neste domingo dia 14. Através das redes sociais, a atriz agradece o carinho dos fãs e apontou quais serão os próximos passos da carreira, sem a interferência dos pais. Quero que saibam que estou bem, seguindo a minha vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens, homenagens, sem dúvida passar por toda essa situação delicada, sem essa grande rede de apoio que se formou. Aqui seria bem mais difícil. Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Concluiu ela. E muitos famosos estão dando apoio, gente, a Larissinha, né? O Luva de Pedreiro falou, não desista, você é maior que tudo isso, Larissa. Larissa, gente, ela ganha milhões horas depois de expor os pais na Globo. Ela se deu bem após dar sua versão sobre o rompimento pessoal e profissional com os pais. Em menos de dois dias, a atriz conseguiu crescer ainda mais seu império nas redes sociais. Principal ferramenta para uma artista como ela, que trabalha com a própria imagem e é embaixadora de marcas importantes. O aumento dos seguidores dela foi de mais de 645 mil pessoas desde o início de domingo. Larissa ganhava em média 20 mil seguidores por dia. Mas por conta da exposição do Fantástico, o número subiu para 500 mil seguidores. O trecho da reportagem que a artista pede dinheiro ao pai para comprar mini sorvete na praia entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, assim que a gravação apareceu na TV. Então, gente, ela está bombando, né? Eu estou super...